Carol e Bruna mantêm um relacionamento de amizade e o menino Davi Luca também tem visitado bastante sua irmãzinha e ajudado nos cuidados com ela. Bruna organizou uma festa de Natal antecipada para suas amigas, Bruna Biancardi e Carol Dantas posaram junto com as amigas na festa de Natal antecipada. A celebração ocorreu na nova mansão de Bruna e na foto, o menino Davi Luca posou com a pequena Mavi nos braços. A influenciadora Bruna Biancardi também contou como foram os preparativos para a confraternização com suas amigas. Oi, não tinha aparecido aqui antes porque é uma função quando tem alguma coisa, arrumar a mamãe, arrumar o bebê. Mas agora está tudo pronto, hoje é dia de confraternização das minhas amigas, disse ela. A influenciadora também mostrou que Davi Luca ajudou a preparar o macarrão no queijo, além de todo o buffet que a equipe contratada por Bruna já tinha montado. Ela ainda falou que houve um momento emocionante no encontro. Tivemos um momento muito lindo que a adenacia preparou cheio de amor de Deus, comentou Bruna. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto